Canva. O que eu quero criar aqui no Canva? Primeiro, a partir dos templates do Canva, né? Então, vamos lá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero te demonstrar que dá para você utilizar o template do Canva e você não precisa ficar preso ao template do Canva. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Ceia de Natal, está vendo? Está vendo aí? Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar aqui o peru. Vamos usar aqui o quarto. Quarto casal. Fotos. E vou pegar aqui. Aqui. Vou botar aqui o casal. Vou pintar isso daqui de fundo para azul. Um azul assim, meio céu azul, né? Vou tirar isso daqui. Vou tirar isso daqui. Tirei, 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 tirei. Vou vir aqui e vou botar neve. Eu posso pegar esse negocinho de neve aqui. Vou botar aqui por cima. Ou até mesmo vir em figuras e pegar aqui, por exemplo, talvez alguns floquinhos de neve. Olha aí. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a imagem lá do cara que vende o negócio do ar-condicionado. Certo? Então, ó. Desagrupar. Vou botar aqui uma cor mais escura. Até mesmo em preto, por exemplo. Ó. Promoção de Natal. Aliás. Promoção de Natal. Ó. Não passe frio. Não passe frio, não. Não passe calor. Neste Natal. Não passe calor neste Natal. Aproveite. Nossa promoção. De fim de ano. Para. Para, 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 para. Dar a manutenção. No seu ar-condicionado. No seu ar-condicionado. Vou botar aqui. Apenas para os 15 primeiros. E essa neve aqui por cima, né? Vou letar aqui por enquanto. Vou dar uma pintada diferente aqui. Dar um azul mais escuro. Aqui eu vou utilizar branco. Esse creme. Eu vou deixar o creme aqui. Vou utilizar aqui também o azul de novo. Que eu já utilizei aqui, ó. Colocar em negrito. Tá? Vou pegar esse aqui. Vou botar um pouco mais para o canto. E aqui o logo do cliente, né? Olha lá. Vou botar aqui. Logo. Ar-condicionado. Tá? Conceito ou ar-condicionado? Esse seria o nome do cara. Tchau. Tchau, tchau. Entrou o logo do conceito. Você que é o meu seguidor mais tempo. Você sabe que você não vai utilizar o logo dele assim, né? Você vai pelo menos utilizar um fundo aqui. Para não deixar o logo dele colado aqui, né? Então, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui branco mesmo. E aqui, ó. Olha só. Olha só. Esse aqui não está branco ainda, né? Agora sim. Ó. Olha aqui. O logo do cliente que ele te entregou assim. Tudo colado. Tudo coisa. Você vê aqui. Colocou um retângulo por trás. Pronto. Resolveu o problema. Está dando para o logo respirar. Ok? Olha aí. Olha aí. Aqui o negócio da neve. Aqui. Vou colocar posição para trás. Está impedindo um pouco a leitura ali. Vou fazer o seguinte. Vou até botar um negocinho mais bonitinho. Aqui um negócio meio ilustrado. Ih, está muito ruim. Não. O boneco de neve. Vou botar assim. Boneco. É neve. Olha aí. Gente. Olha só. Presta atenção. Este template. Este template. Este template do Canva. Gerou. Isso aqui. O que eu pensei? Eu pensei na campanha do conceito do ar-condicionado. Eu pensei na campanha de que ele pode fazer o quê? Fulano. Vamos aumentar as vendas no final do ano? Como você já tem gente procurando você, né? Vamos dar uma melhorada aí? Vamos pensar na campanha do seguinte. Olha. Você vai fazer uma promoção de Natal. Você vai fazer uma promoção aí que realmente, né? Você sabe que o verão aqui tem aumentado cada vez mais o calor no Brasil. E você sabe que dá para a galera estar querendo fazer manutenção. Um ar-condicionado e tal. Então, ó. Não passe calor neste Natal. Parece engraçado, né? Mas a gente está no Brasil. No Brasil não neva. Só que você vem de ar-condicionado. Então a gente decora a sua imagem. Decora o seu fundo. Decora ali os elementos. Sua identidade visual. E traz para dentro ali de uma imagem. Você acha mesmo que o cliente vai perceber que você usou um template do Canva, cara? Se você aqui já está impressionado. Caraca, Diego. Não acredito que você transformou um negócio de peru de Natal em um negócio de ar-condicionado. Pois é. Você acha mesmo que o cliente vai ter essa noção? Então, pense na campanha. Pense na proposta. Pense na promoção. Pense naquilo que vai vender. Se vai vender ou não, isso é outra coisa. Isso é outra história. Aí você precisa assistir a live 42 e a live 43. Tá? Então, assim. O passo inicial para ser feito é o seguinte, cara. Dia 15 de dezembro. Você já tem que estar pelo menos com a campanha pensada. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.